Função cardiovascular numa gestação, presta atenção, materna numa gestação normal, escrita por um dos maiores pesquisadores em obstetrícia do mundo. Quem conhece, tá aqui em negrito, do professor Bascaran, que é absolutamente incrível. Uma das questões mais importantes na prática clínica, todo mundo preenche o cartão de pré-natal e não sabe o que que tá preenchendo. Olha só um trabalho publicado na Hipertension em 2016. A pressão arterial média e o índice de resistência vascular total diminuíram significativamente durante os primeiros dois trimestres de gestação e aumentaram posteriormente. E ele vai falar nesse artigo ainda. Uma má adaptação desses mecanismos é um fator de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Claro, a pré-eclâmpsia precoce é uma processão de adaptação da mudança das artérias espiraladas. Existem vários fatores. É importante que a gente conheça a fisiologia pra conhecer aquilo que está alterado. Eu preciso saber qual é o comportamento de uma gestação normal, fisiológica. Porque é comum manter-se a pressão arterial, mas não é o normal. Não é o normal. O normal é que exista a queda da pressão arterial. E aí eu pergunto a vocês, quantas vezes o profissional que tá medindo a pressão arterial de fato avalia que ela chegou no primeiro trimestre, antes de oito semanas, com uma determinada pressão arterial, diminuiu essa pressão arterial e falou, nossa, que bom, houve uma boa adaptação do sistema cardiovascular às alterações metabólicas da placentação. Quantos profissionais? Isso já foi publicado em 2016, mas de fato isso já tá publicado desde a década de 80 às alterações de pressão arterial. Portanto, é o conhecimento da fisiologia, a prática atualizada e a utilização desse conhecimento produzido pelos trabalhos científicos dentro dos consultórios todos os dias. Outra questão super importante é a questão epigenética. Uma das questões epigenéticas mais importantes é a metilação de DNA. Neste trabalho, que também vai ser publicado, aliás, tem uma revista chamada Epigenética. Eu não sei se vocês viram aqui, Epigenetics. É o nome da revista Epigenetics. Tem uma revista que só publica trabalho em epigenética. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Micro RNAs, e eu vou situar vocês, porque eu quero trazer pra vocês, olha como é que a pesquisa tá lá, galopando, e o seu consultório continua lá, preenchendo o cartão. Assim, não. Mas o pré-natal do século passado fica lá, ainda preenchendo o cartão de pré-natal, naquela monotonia, sem saber pra onde está indo, só vendo o desfecho ruim, desestimulado, sem ganhar bem, e sem ser autoridade, com o consultório vazio, e fazendo de tudo pra que as coisas aconteçam, e marcando o cesárea toda segunda-feira de manhã, porque, afinal de contas, não tem motivação na vida. Não é mais isso que vai acontecer. Micro RNAs são pequenos RNAs, não codificantes. Lá atrás, lá na genética, lá atrás, era chamado lixo genético. Olha que coisa absurda a gente falar que o corpo tem lixo. Aonde já se viu a gente pensar? É que qual é a... Enfim, a falta de bom senso que a gente tinha da medicina de achar que o corpo humano vai se dar ao trabalho de criar algum tipo de lixo, como se tudo que nós não tivéssemos não fossem milimetricamente controlado, e a gente aqui, nós profissionais de saúde, que não reconhecêssemos aquilo. Bom, micro RNAs, lá em... Enfim, em 97, quando eu falei pra vocês que meu livro de genética não falava sobre isso, falava que isso era um lixo genético. Hoje a gente já sabe que são partículas super importantes dentro da medicina. Micro RNAs são pequenos RNAs não codificantes, compostos de 18 a 22 nucleotídeos, que regulam a estabilidade e a tradução do RNA mensageiro. Um único micro RNA pode regular a expressão de muitos genes e controlar a regulação de diferentes processos, incluindo crescimento celular, diferenciação e resposta ao estresse. Micro RNAs desempenham um papel na regulação do desenvolvimento placentário através da proliferação de células trofobásticas, apoptose, migração, invasão e angiogênese. Ou seja, é mais um controle epigenético que nós temos na gestação. E quantas vezes a gente teve aula de micro RNA na residência de obstetrícia ou na própria universidade? Como a gente estava de epigenética? E olha o que foi publicado. Sete micro RNAs foram identificados como potenciais biomarcadores do primeiro trimestre para a previsão de complicações placentárias na gravidez. Ou seja, a ciência está galopando de tal maneira que eu estou vendo micro RNAs como marcadores epigenéticos para fazer rastreamento de pré-eclâmpsia para essas pacientes. Olha como é que a coisa está avançando. E o cartão de pré-natal que não sabe nem qual é a diferença da pressão arterial do primeiro e do segundo trimestre. Outro trabalho que eu fiquei encantada encantada Doenças periodontais relacionadas à disfunção placentária. Tem uma aula de parto que eu vi há muito tempo que eu já fiz essa aula mas eu gosto muito dela falando a respeito da microbiota oral e como ela influencia inclusive com sinalizações do parto e como ela tem relação com a microbiota placentária. É muito interessante essa relação da boca com a microbiota placentária. Essa é uma aula extensa e muito interessante. E esse trabalho mostrou o seguinte Doenças periodontais são relacionadas à disfunção placentária e a hipótese deles é que essas bactérias essas alterações essas sinalizações imunológicas elas agora vão ser apresentadas na corrente sanguínea através de vesículas e isso também é outro capítulo lindíssimo dentro da medicina exossomas, vesículas como pequenas partículas são apresentadas para o sistema imunológico enoveladas e a gente sabe disso inclusive para o microquinerismo fetal como essas micropartículas elas são apresentadas ao sistema imunológico materno para haver controle olha só o que acontece essas vesículas agora elas entram na corrente sanguínea são apresentadas aos trofoblastos trofoblastos se reconhece geram respostas inflamatórias essa resposta inflamatória agora tem relação com disfunção placentária lembra a pré-eclâmica tardia tem relação com alterações metabólicas gerando então um desequilíbrio nas sinalizações placentárias que são importantes para o manejo da hipertensão da pressão arterial durante a gestação levando a hipertensão proteínúria e inflamação intravascular e tudo isso começou por quê? na boca olha como está tudo conectado se você nem pensa na vesícula você pensa o seguinte eu não posso mais praticar o pré-natal do século passado o pré-natal do século passado nem olha para a boca sabe nem o que está acontecendo nem fala sobre pré-natal odontológico não pode mais acontecer é isso que eu estou falando para vocês porque os trabalhos já mostram no dezembro de 2023 é isso mesmo que vocês estão vendo os trabalhos já mostram que as alterações relacionadas a microbiota oral estão relacionadas a aparecimento de disfunção placentária portanto o profissional ele deve estar à frente atualizado para que ele tenha as ferramentas necessárias para avaliar essa mulher Bruno eu fiz de tudo ela faz atividade física ela faz tudo e aí você vai descobrir que ela tem uma inflamação num dente precisa de um canal que não foi feito tem até um abscesso às vezes e o problema na verdade apesar de se manifestar durante a gestação é um outro problema mas você precisa ter esse conhecimento para você ter avaliação crítica eu me lembro que eu tinha um dos professores da minha universidade que falava assim a gente só consegue pensar num diagnóstico se a gente conhece ele se a gente sabe a respeito dele eu não tenho como pensar num diagnóstico eu nunca nem olhei eu não sei então é isso que eu quero trazer para vocês pensem saiam daquela não é só isso aqui que está no papel eu